Durante a festa do líder do BBB 23, na noite de quarta-feira, MC Guimê incomodou Dânia, participante do reality show mexicano, La Casa de Los Famosos. Enquanto conversavam no gramado, Guimê passou a mão nas costas da influenciadora, que não gostou, e retirou sua mão do local. Em seguida, Guimê a abraçou. Mais tarde, Guimê passou a mão no bumbum da mexicana, o que gerou indignação dos internautas. Lexa, esposa de MC Guimê, também desabafou nas redes sociais, afirmando que se dedicou ao máximo para ajudar o marido a brilhar, mas que agora precisava de um tempo para si mesma. Já que não estava bem. Não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer, escreveu a cantora no Twitter. Amanhã é um novo dia. Até logo.